Tem uma opção aqui nos vídeos que se chama valeu, que é uma opção aqui que você manda qualquer tipo de valor, pode ser um real, por exemplo, e você vai ter um destaque. E aí eu sempre seleciono essas perguntas, tá? Pode ser um real. Você manda sua pergunta, eu consigo selecionar e vou respondendo elas, eu respondo escrito mesmo. Então pode mandar aí, tanto aqui ou em outro vídeo, que eu sempre vou olhando para responder vocês também, tá bom? Como é muitas perguntas, eu não consigo responder todas, mas essas do valeu eu sempre vou respondendo, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima!